Fala galera, aqui é o Marco, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e hoje vamos aprender a como depositar criptomoedas na corretora Coolcoin ou como realizar o saque ou transferência. Após fazer o login, vamos em ativos, conta principal, depois você pode procurar a moeda que você deseja fazer a movimentação manualmente, rolando o scroll do seu mouse para baixo, ou então você pode vir aqui no search e digitar a sigla ou o nome da moeda que você quer utilizar. Eu coloquei BTC aqui na busca, ele me resultou algumas moedas e selecionando o Bitcoin, vamos em depósito. Essa opção serve para trazer criptomoedas de alguma outra plataforma aqui para dentro da Coolcoin. Então agora basta copiar o código da carteira para depósito e utilizá-lo para fazer a transferência a partir de outra plataforma ou passar justamente esse código caso você tenha comprado criptomoedas de alguma pessoa. E agora para sacar os Bitcoins que eu tenho aqui na plataforma ou também alguma outra criptomoeda, eu vou em saque. Preste atenção porque a função transferir refere-se a outra coisa. Então nessa primeira linha vamos colocar o endereço de carteira depois o valor que vamos fazer o saque ou a transferência para outra plataforma a observação é opcional, a taxa de saque na Coolcoin está 0.0004 no caso em Bitcoin e basta clicar em confirmar. Já a função transferir funciona para transferir moedas de dentro da corretora para alguma outra carteira dentro da corretora. E justamente na Coolcoin você tem as opções da carteira ou conta de moedas, temos também a conta principal e a conta alavancagem. Nesse caso estamos trabalhando na conta principal, você pode transferir para a conta de moedas que é justamente a parte da plataforma que você consegue fazer o trade, consegue trocar o Bitcoin por Ethereum, consegue trocar o SDT por alguma outra criptomoeda e assim sucessivamente. A conta alavancagem, obviamente, é para trabalhar alavancado. Muito obrigado por ter assistido, espero que o vídeo tenha sido útil e até mais.